No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá você em todo o Brasil, eu sou o Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no Bom Dia Ministro, estamos recebendo a Ministra da Cultura, Marta Suplicy. Bom dia Ministra, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Prazer em nós recebê-la mais uma vez aqui. No programa de hoje, a Ministra vai falar sobre o Vale Cultura, sancionado pela Presidenta Dilma Rousseff no dia 27 de dezembro. Outro tema que será abordado no Bom Dia Ministro é o Sistema Nacional de Cultura. E ainda hoje, a Ministra também vai falar sobre os céus, os céus das artes e do esporte. A Ministra Marta Suplicy vai conversar ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o Brasil que participam conosco aqui no programa Bom Dia Ministro. Mas para começar, Ministro, eu gostaria de perguntar para a senhora qual a importância do Sistema Nacional de Cultura para os estados e municípios. Bom, é enorme, porque até hoje nós não tínhamos um sistema organizado para que o governo federal pudesse transmitir recursos para os estados, para os municípios, para o Distrito Federal e para a sociedade civil, que também tem o Conselho da Cultura na cidade. Agora, com essa nova lei que foi aprovada e agora ela entrou na Constituição, ela é constitucional, nós temos que fazer um projeto de lei para regulamentar, já está na Casa Civil e agora volta para o Congresso e nós temos instituído uma organicidade na cultura, como nós temos, por exemplo, no SUS, da saúde. E que hoje você não tem como repassar, é uma confusão e não se consegue. E quando se consegue, você não tem também tanto controle. Dessa forma, para que aquela cidade, aquele estado consiga receber o recurso, ele tem que fazer um plano de adesão ao Sistema Nacional, isso com a União, com o Ministério da Cultura, esse plano. E a partir disso, e para conseguir isso, ele tem que ter algumas ações no seu estado e no seu município em relação à cultura, como o Conselho de Cultura e mais duas ou três coisas que ele tem que fazer, que não são tão complicadas, mas que permitem que nós saibamos aonde está indo aquele recurso. E me parece que o Distrito Federal está bem adiantado, tanto que terça-feira vai assinar essa adesão ao Sistema Nacional de Cultura, não é isso, ministro? 11 da manhã, com o governador Agnella, nós estaremos lá para assinar a adesão de Brasília. Eu fico muito feliz. Nós já temos várias adesões, mas é muito importante que o Distrito Federal também dê esse exemplo, porque isso mostra uma organização da cidade em relação à cultura. E aqui é o coração do Brasil, a nossa capital, não tem sentido não entrar no Sistema Nacional. Fiquei muito feliz. Então está confirmado para terça-feira essa adesão, né? Bom, ministro, e agora vamos começar com a participação da Rádio Band News do Rio de Janeiro. De lá fala Luísa Schelligal. Luísa, bom dia! Bom dia, bom dia, ministra. Quem fala é Luísa Schelligal da Band News Fluminense FM. Funcionários da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro reclamam da falta de refrigeração no local, o que não só dificulta o trabalho, mas também diminui a visitação e deteriora o acervo. Em setembro do ano passado, em sua primeira visita como ministra da Cultura, a senhora anunciou um pacote de 70 milhões de reais para obras de engenharia e restauração do local. Mas funcionários da biblioteca dizem que até agora nada foi feito. Durante a reunião foi anunciada a diminuição da jornada de trabalho por conta do forte calor e a implantação de um novo sistema de ar-condicionado. Mas a gente gostaria de saber o que vai ser feito para preservar o acervo da biblioteca que, segundo funcionários, está sendo destruído. Olha, realmente é uma situação complicada e os 70 milhões estão para a Biblioteca Nacional. 30 e poucos são do BNDES, que é para retirar parte do material numa nova biblioteca que vai ser construída, está já em estudo, já está adiantado ali no Porto, né? E onde nós vamos poder retirar parte do contingente que ali está. Vão ser principalmente os periódicos que são bastante consultados e que vão para lá. E vai desafogar um pouco a biblioteca. Em relação ao outro recurso, que é o maior recurso que vai realmente fazer a transformação da estrutura do prédio toda, esse é um recurso que está sendo liberado agora nos próximos dias. É que é um procedimento burocrático que realmente eu acredito que nós temos que nos apressar, porque a biblioteca não pode esperar. E é isso que nós estamos fazendo, nos empenhando para que esse recurso seja liberado, porque está lá alocado para a biblioteca. Só que nós não tivemos a votação do orçamento, tivemos alguns empecilhos que impediram essa agilização. Mas eu estou me empenhando pessoalmente, porque não dá para ficar do jeito que está. Eu concordo, eu concordo. Eu me solidarizo com o pessoal que lá trabalha, que eu sei que é extremamente dedicado, eu pude conversar com eles, vi a situação. Tanto é que liberei de imediato os 70 milhões, que estão alocados, mas por essas questões a gente não consegue começar a obra, apesar que nós já avançamos no sentido que já está com o projeto, já está adiantado, mas vai começar rápido. Mas também nos preocupamos, porque nós temos a maior biblioteca, quinta do mundo e do Brasil nem se fala, como importância nacional, o ícone da cultura. Alguma outra pergunta, Luísa? Não, a gente gostaria mesmo de saber com relação a isso e com relação aos funcionários, essa jornada de trabalho vai permanecer reduzida? Até quando, ministro? Tem alguma previsão? E se tem também uma previsão para a implantação desse novo sistema de ar-condicionado para que a situação lá na biblioteca volte a ficar melhor, eles voltem a ter melhores condições de trabalho? Porque, segundo eles, a temperatura lá em dia de calor chega até a 40 graus. É como eu disse, está sendo providenciado. Nós vamos ter uma intervenção que é absolutamente provisória, que é não trabalhar nos períodos mais quentes até o inverno, mas é absolutamente provisória. Outras tentativas foram feitas de amenizar a situação provisoriamente, não foram exitosas, por isso que chegou a essa temperatura. Mas o que tem que fazer lá mesmo é refazer o ar-condicionado inteiro do prédio, que se pensou que pudesse ser arrumado, mas o sistema é de 1950. E agora tivemos o último lado técnico, que não dá, vai ter que trocar inteiro. E são oito andares para trocar, não é uma obra rápida, mas é uma obra que tem que começar o quanto antes. Agora que temos o diagnóstico, que não é uma obra de acertar ou melhorar aqui e ali. E não dá para acertar ali, vai ter que fazer tudo. Este é o programa Bom Dia Ministro, hoje com a ministra da Cultura, Marta Suplicy, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A participação agora vem de Belo Horizonte. A rádio é UFMG Educativa 104,5 FM. De lá fala Vinícius Luiz. Bom dia, Vinícius. Bom dia, bom dia, ministra. Eu gostaria de saber se, com relação à Vale Cultura, se haverá algum mecanismo de controle para evitar que o recurso que chegue na mão do trabalhador seja gasto com outras coisas, que não produtos culturais. Olha, bom dia, Vinícius. Primeiro, você foi o primeiro a perguntar do Vale, eu não sei se as pessoas sabem o que é. Vou ter que gastar um tempinho explicando, né? Que é um recurso de R$ 50,00 que vai para a mão do trabalhador, que ganha até cinco salários mínimos. Ele não é obrigado a entrar e nem a empresa é obrigada a oferecer. Mas nós sabemos que tem um grande interesse já por parte das empresas, é como o ticket alimentação, e o trabalhador entra com 1%, quer dizer, nos R$ 50,00 ele entra com 5%. Mas as empresas, provavelmente, a grande maioria, como no ticket alimentação, vão fazer R$ 50,00 mesmo. Isso é incentivo fiscal, ela desconta do seu imposto de renda. Você está falando já de como vão burlar. Olha, eu estou pensando como é que eu vou regulamentar, né? Nós estamos na fase agora com extensas reuniões pela regulamentação. O que pode, o que não pode, no sentido de, por exemplo, e isso eu estou falando porque, como nós estamos ainda fazendo, as pessoas podem dar ideias, elas podem dizer o que acham. Eu vou falar de uma dúvida que nós estamos discutindo, apesar de eu já ter uma posição clara, que é a pessoa tem que gastar naquele mês os seus R$ 50,00, ou ela pode acumular? Eu acho que deve poder acumular, porque, de repente, ela não pode gastar aquele mês, não teve condição de gastar, não quis, porque quis juntar para ir comprar uma coisa, ir num espetáculo mais caro. Então, é melhor poder acumular. Agora, acaba no final de dezembro, e aí ela tem que gastar? Uns dizem, ah, não, acaba no final de dezembro, e aí ela tem que gastar. Falei, mas ela vai gastar adoidada e gastar em qualquer coisa? Não, vai gastar, por exemplo, em Natal, aí vai comprar livro, vai comprar coisa mais fácil de comprar. Mas, então, são coisas, detalhes bobos, aparentemente, mas que não são, que estão na regulamentação. Pode revista? Pode. Mas pode qualquer revista? Gente, não sou censora. Claro que pode qualquer revista. Aí uns dizem, ah, mas vai comprar só revista porcaria, ou vai comprar revista de direito, ou vai comprar... Olha, vocês não sabem o que tem na discussão. E eu penso assim, olha, o bom do Vale Cultura é que o trabalhador decide, gente. Eu tenho um exemplo que ocorreu comigo, quando eu era prefeita, que ficou marcado para orientar isso daí. Era o telecentro, que nós implantamos na cidade toda, nos lugares mais pobres. Telecentro são casas tipo home house gratuito. O que que a pessoa... Eu cheguei, depois de uns meses, num deles, num lugar muito, muito carente. E cheguei lá, eu vi os meninos, meninas. Fiquei contente, era juventude, aprendendo a mexer no computador. Estou falando de coisa quase 10 anos atrás, né? Aí, de repente, eu olhei o que eles estavam fazendo. Eles estavam naquele chat de reality show. Falei, olha, para a gestora, ninguém faz telecentro e põe professor, tal, para eles ficarem nisso daí, né? Aí, ela disse, ah, só não sabe. Eles estão aprendendo o uso de um instrumento. Depois, eles voam ou não. É isso. O vale cultura vai ser assim. A pessoa vai, primeiro, usar em determinadas coisas, depois vai ou não ir para outras. Agora, o que é importante é que aquela pessoa que nunca teve condição de comprar um livro, que nunca teve condição de entrar num cinema, né? E aí, entra outra questão. Será que pode usar para outra pessoa? Olha, eu acredito que o certo seria só o usuário usar, mas se ele estiver acompanhado de uma outra pessoa, ele poder usar. Porque aí você faz o cálculo. Quanto custa um cinema, né? 20, 25 reais. Ele vem de um lugar que é longe, tem que pagar a condução da outra pessoa que eu acompanho. Esposo, esposa, namorado, sei lá. Vai lá. Aí, ele tem que comprar uma pipoquinha. Aí, para voltar. Gente, não tem dinheiro para comprar o que eu acompanha e mais fazer daquilo um programa. Então, acho que seria justo ele estando junto. Também, por exemplo, uma peça de teatro. Nós temos peças muito caras, às vezes. Ah, estão dizendo, ah, mas aí vai, vai, como é que faz? Bom, vai gastar essas produções, superproduções. Se quiser gastar na superprodução, vai gastar na superprodução, né? Nós não temos que ficar dando opinião do que a pessoa vai gastar. E acho mais, pode gastar os 50, então, dele e pôr mais dinheiro para completar. Quer dizer, pode juntar, entende? Acho que isso também deve poder. Agora, essas discussões são as discussões que nós estamos tendo. Para evitar coisas erradas, nós não estamos ainda pensando nisso. O ticket alimentação, ele tem bastante experiência que está nos passando. Mas uma das coisas que estamos discutindo é se supermercados deveriam ou não poder ter o Vale Cultura. Na minha opinião, acho que não, porque só os estabelecimentos majoritariamente culturais é que deveriam, para evitar confusão, né? Então, nós estamos pensando, temos pouco tempo para fazer. A lei tem que ser regulamentada até 26 de fevereiro. E, depois disso, nós vamos fazer portarias. O mais amplo possível, porque a gente não pode engessar, porque nós vamos acertar, errar e vai ter que fazer os ajustes. Alguma outra pergunta, Vinícius? Não, não. Só isso mesmo. Muito obrigado pela participação. E agora, vamos direto a Curitiba, no Paraná. Rádio Iguaçu AM 830. Quem fala de lá é Eduardo Campa. Alô, Eduardo. Bom dia. Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, Marta. Sou por si, ministra da Cultura. Eu estava atento aqui à sua explanação. Eu só tenho uma dúvida aí, ministra, com relação a esse cartão magnético, né? Quer dizer, a pessoa vai poder usar o Vale Cultura através só do cartão magnético. Aí, seriam as empresas, elas têm muito que se cadastrar nesse programa, ministra? Olha, as empresas são muito mais rápidas do que nós. Já estão todos prontos e há muito tempo, porque essa lei estava desde 2009 para ser votada no Congresso. São os cartões, né? Que operam o ticket alimentação. Eles têm todo o know-how, todo o conhecimento para colocar isso no mercado, assim, VAPT e VUPT. Então, as operadoras já estão prontas, já têm cadastros. As pessoas agora já estão... Eles têm cadastros já de atividades culturais, né? Que podem ser nomeadas para serem recipientes do Vale Cultura. E nós estamos estudando como ampliar o máximo possível. Estamos até avaliando os pontos de cultura de poderem ser também recipientes do Vale Cultura. Isso está a estudo. Agora, nós sabemos que tem uma gama enorme de produtores culturais, atores, cinemas, associações. Eu já tenho conversado ontem, recebi algumas associações também de revistas, por exemplo. Eles querem saber como é que eles entram. Então, tudo isso está sendo estudado. Agora, as empresas, elas também têm que se credenciar. E a empresa não é obrigada. Nós vamos começar com as grandes empresas, principalmente as estatais. Depois vão entrando as outras. Os primeiros que já falaram que querem ser os primeiros, né? São os correios. Os carteiros são os seus primeiros a receber. E aí, depois, nós vamos tendo as outras empresas maiores. Eu sei que isso é mais fácil, talvez, para as grandes. E tem uma dúvida que nós estamos discutindo. E vocês que estão nos assistindo podem opinar. Ontem, por exemplo, surgiu a dúvida do pessoal, por exemplo. Eu tenho uma pequena padaria, tem cinco funcionários. Eu tenho um salão de beleza, tem cinco funcionários. O que eu faço? Eu quero entrar, mas eu não tenho aquele valor que precisa ter para poder entrar. Aí, nós estamos pensando, talvez, e talvez, porque estamos avaliando como isso poderia funcionar, da pessoa, daquele dono do estabelecimento, poder fazer o vale e cultura, mas sem incentivo fiscal. Entende? Porque tudo isso que eu estou falando. Uma grande empresa, ela vai descontar do seu imposto de renda. Nós sabemos que muitas empresas não vão ter, vão ter menos, por exemplo, esse que é o exemplo, padaria que eu dei, né? Ele vai ter um imposto de renda muito menor do que seria o vale e cultura das pessoas, do que ele teria de pagar de imposto. Então, para ele, fica complicado. Como é que faz? Mas aí, não faz. O dele, ele dá esses 50 reais, que pode entrar como salário, mas é uma parcela do salário que não é tributada. Então, pode ser muito interessante, entende? E por quê? Qual é a ideia que nós temos? A ideia é fazer o máximo possível de pessoas poderem aderir ao vale e cultura, de empresas aderirem, o máximo de pessoas poderem se beneficiar. Porque, vocês imaginaram, a pessoa tem 50 reais todo mês para poder gastar num cinema, num teatro, num filme. E até teve um jornal outro dia que falou, que é contra, falou assim, mas a pessoa vai lá gastar num blockbuster da vida ou num livro de autoajuda. Eu falei, deixa, ué. Vai ler autoajuda. Talvez seja até ajudada depois. Pode fazer, vai partir para outras coisas, gente. Ou não vai. Não é nossa função dizer o que tem que ser consumido. Eduardo, mais alguma pergunta? É, só outra pergunta, Luciano, ministra, com relação ainda ao vale e cultura, pelo que percebi, o programa é opcional. Como é que fica a situação se a empresa não vai aderir ao programa, não tem interesse, mas o trabalhador tem interesse? Isso vai no dissídio coletivo, não vem para nós. Está fora do ministério. Essa não é uma decisão nossa de intervir no mercado dessa forma. Estamos entrevistando a ministra da Cultura, Marta Suplicy, nossa convidada de hoje no programa Bom Dia, Ministro, que é transmitido pela EBC Serviços. E a participação de âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Agora vamos a Recife, da Rádio Universitária FM. Fala o Roberto Souza. Bom dia, Roberto. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministra. Sobre o risco inflacionário com a chegada do vale e cultura, o Ministério vai ficar acompanhando de perto o comportamento de quem produz, de quem vai ganhar também com esse benefício, é o trabalhador? Não, isso não é função do Ministério. Função do Ministério é brigar para que isso seja o mais alto possível, esse teto para o incentivo fiscal. Nós ainda não temos da Fazenda o que nós vamos poder ter como incentivo fiscal. Nós temos a Lei Rouanet, que tem incentivo fiscal, e agora nós vamos criar esse outro mecanismo com incentivo fiscal. É uma forma de você dotar o Ministério da Cultura com um pouco mais de orçamento, que o orçamento dos ministérios é dos mais baixos. Agora, a minha função é cuidar que seja o mais alto possível, que seja injetado muito dinheiro na cultura. E aí eu acho que nós temos que pensar que a cultura é uma alavanca na economia, ela dinamiza a economia, porque quando você faz uma peça de teatro, você está empregando atores, iluminadores, cenógrafos, bilheteiros, você faz o dinheiro girar, entende? E eu acho que quem não capta isso está com a mesma história do Bolsa Família, que não conseguiu entender que o Bolsa Família ia fazer aquela comunidade, aquela economia daquela localidade dar um salto. Eu percebi esse negócio do Bolsa Família em São Paulo há 10 anos atrás, quando a gente tinha um renda mínimo em São Paulo, que foi implantado, e aqueles lugares que na campanha eu ia, eu era vendinha, uma vendinha que só, isso ficou na cabeça, que só vendia pinga e cigarro. Depois de um ano com renda mínima, numa região muito carente, você ia lá, estava vendendo arroz, feijão, óleo e empregando o vizinho para ajudar. Por quê? Porque as pessoas passaram a ter dinheiro para consumir. Então, é uma injeção de recurso do bem, porque está fazendo bem as pessoas, está mudando o patamar do Brasil. Não tem país no mundo desenvolvido onde a cultura não tem um papel importante na sua economia e eu acho que é isso que nós temos que fazer para conseguir ter um patamar do nosso povo ter acesso. O Lula, ele criou o Bolsa Família, a Dilma ampliou com o Brasil carinhoso e tudo mais. Agora, estamos criando, ela está criando o alimento da alma, porque esse não é um bom nome? Sim. Quem que pode ficar sem o alimento da alma? Quem que não gosta de assistir alguma coisa que alimenta? E por que o mais carente não pode? Vai poder, sim, é direito dele. Demoramos para chegar nisso, demoramos, mas nós chegamos. Mais alguns meses, aquele que ganha, vai poder ganhar um salário mínimo, dois, até cinco, vai ter o seu dinheirinho para gastar para o seu alimento da alma. E o que ele quer, que é melhor ainda, ele vai escolher. Roberto, mais alguma pergunta? Temos, sim. É sobre as regiões mais distantes, o interior do país. Como é que o Ministério imagina a implementação do Vale Cultura, onde os trabalhadores não estão tão organizados assim e também os equipamentos que faltam, teatro, cinema, enfim, grandes editoras para ofertar os livros, os CDs, DVDs. As prefeituras aí, ministra, teriam um papel educativo nessa nova implementação? Olha, a sua pergunta é muito boa, porque é uma preocupação. Nós sabemos que tanto na Rua Nê acaba, os do Norte e Nordeste estão um pouco fora, porque o Nordeste ainda capta muito mais que o Norte. No Norte, capta-se muito menos na Lei Rua Nê. Eu considero isso bastante complicado. E nós temos essa preocupação de aumentar os mecanismos para que as pessoas nessas regiões possam também aderir. Agora que você está falando, você está vendo que eu estou pensando em voz alta também, porque é uma coisa muito nova também para nós. Talvez possamos, para determinadas regiões do país, ter uma outra configuração, como eu estava falando da padaria, de não exigir empresas tão grandes. Agora, os produtores culturais, isso você pode ter certeza que o mercado se ajeita, viu? Vai ter logo gente ofertando, se tiver dinheiro para consumir. E é essa a preocupação que nós temos que ter. Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Agora temos a participação da Rádio S.A., o Sr. AM, que está transmitindo ao vivo o programa Bom Dia, Ministro. De Salvador, fala Edson Santarini. Alô, Edson, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, ministra, suplicia, tudo bem? Bom dia. Prazer, ministra. Bom, eu tenho duas perguntas, na verdade, dois questionamentos. O primeiro, a respeito do vale-cultura, né? Se o governo pretende no futuro ampliar esse vale-cultura para aquelas pessoas que não têm rendas comprovadas, exemplo das Baianas do Acarajé, os vendedores de picolé, essas pessoas que vendem nas esquinas da vida, que não têm como comprovar, né? Os ambulantes. É esse público que fica, na verdade, sem essa oportunidade de ter um programa como esse, né? Um acesso como esse a um programa que te dê lazer e cultura. Há a intenção, algum projeto, ministro? Não há, nesse momento. Nesse momento, nós vamos cuidar dos 17 milhões de pessoas que são assalariadas e ganham até cinco salários mínimos. Se a gente conseguir trazer toda essa turma para o Vale Cultura, são 7 bilhões injetados na economia, na área da cultura. Nós vamos cuidar disso. Eu não tenho nenhum delírio de achar que, esse ano, nós vamos chegar nem a um bi. Nós vamos chegar, eu estou achando, realisticamente, a uns 500 milhões. Depois, nós vamos aumentando, paulatinamente, com esse universo. Esse é o universo que nós vamos trabalhar. Está de bom tamanho, hein? 17 milhões. Alguma outra pergunta, Edson? A questão do programa dos Céus, né? Se esse programa poderia também ser ampliado nas escolas de ensino básico, né? Do ensino médio, que seria uma forma de agregar conhecimentos, né? A respeito do telecentro, de cinema, de auditório. Poderia ser agregado, junto com o Ministério da Educação, um planejamento maior para atingir essas crianças e esses pré-adolescentes que não têm a oportunidade no dia a dia de ter uma estrutura, por exemplo, como tem esses projetos, esses espaços que serão construídos e serão administrados e compartilhados pelo Ministério da Cultura. Bom, eu vou... Obrigada pela pergunta, mas eu vou ter que ampliá-la um pouco, porque nós ainda não começamos falando do Céu. Então, tem pessoas que não sabem o que é. O Céu é o centro unificado da arte e do esporte. O que quer dizer isso? Ele não é numa escola. Ele é algo separado da escola. Ele pode ser ligado à escola, ele pode ser ligado a um ponto de cultura, ele é ligado à prefeitura, que é quem vai mantê-lo. Nós temos em construção hoje 124 no país. Na Bahia, foram escolhidos... É da Bahia, né, Edson? É. Na Bahia, são 27 que nós temos. Ao todo no Brasil, até o término da presidência da presidenta Dilma, serão 360. E como é que eles vão ser? Eles vão ser centros de formação cultural, cultural não, das artes, né? Eu gosto de falar arte, porque cultura é muito ampla. Você está falando de artesanato, de um monte de outra coisa que não é o que vai ter no Céu. No Céu, nós queremos que possa ser um celeiro do talento, onde as pessoas com talento possam encontrar ali um ambiente para se desenvolverem, seja na pintura, artes plásticas, seja na música, seja na dança, seja no teatro, seja no cinema. Então, todo o Céu tem um... Dependendo do tamanho, o prefeito escolhe o tamanho que ele quer, são três tamanhos. A maioria dos prefeitos, dos que já estão em construção, escolheu o tamanho médio. Nesse tamanho médio, você tem um pequeno auditório, que são 60 lugares, para o teatro, e também a sala de projeção. Então, nós vamos ter... Pensa, olha que interessante. Nós vamos ter 360 salas de projeção no Brasil, nos lugares mais remotos, porque os céus foram escolhidos nos lugares mais pobres, de maior violência, carência, dificuldade. E eles são abertos para a juventude, mas para qualquer idade. Então, nós vamos ter muita atividade. O governo federal, ele implanta, ele capacita o gestor e dois líderes da comunidade, os primeiros programas. E aí vai depender do prefeito como é que ele vai tocar, mas tem um conceito. O conceito é a formação artística da pessoa. Tanto é que tem uma biblioteca, que é diferente de biblioteca tradicional, é uma biblioteca das artes. É muito interessante isso, porque, às vezes, na própria capital não vai ter. É uma biblioteca que tem o livro, por exemplo, se eu estou interessado em teatro. Então, vai ter tudo referente ao teatro, desde livros que tenham gravuras, livros que tenham histórias, livros que tenham as obras do Nelson Rodrigues, até DVDs de teatro. Então, esse enfoque nas artes é algo muito especial, que a gente espera. Aí é uma coisa que já junta, já articula. A gente espera, com isso também, estar fomentando o Vale Cultura. Está entendendo como é a ideia? Então, você está ligando aquelas pessoas que vão ter acesso a isso, elas vão, se forem interessadas, poder se alimentar de cultura, a seu bel prazer, fazer também seus grupos culturais, ou fazer uso de uma boa biblioteca de arte, e depois elas vão ter maior condição também de escolher, com mais amplitude, porque vão ter um universo maior na sua cabeça, no seu interesse, para escolher no que lhe é ofertado. Então, é algo que, olha, está muito interessante tudo isso, porque a gente vai criando, mas a gente sabe que isso vai acontecendo aos poucos, né? Mas vai transformando a sociedade. Você está ouvindo o programa Bom Dia Ministro, hoje recebendo a Ministra da Cultura, Marta Suplicy. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país, via satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. O áudio da entrevista também será disponibilizado hoje, ainda pela manhã, na página da EBC Serviços, na internet. O endereço é www.ebcserviços, sem o cedilha, .ebc.com.br. E agora temos a participação da Rádio Jangadeiro FM, de Fortaleza. De lá fala Alex Mineiro. Alô, Alex, bom dia. Bom dia, Luciano Feixas. Bom dia, Ministro da Cultura, Marta Suplicy. Ministro, eu tenho duas perguntas. Primeiro, quais os principais atrativos para que empresas, de modo especial, né, aqui as cearenses, que ainda desconhecem o Vale Cultura, possam adotar o benefício? E eu aproveito ainda a oportunidade e pergunto, e digo, né, a iniciativa está de parabéns, mas será que o povo brasileiro não irá distorcer o uso do benefício, uma vez que a grande maioria não está acostumada a ir a teatros, comprar livros e consumir outros produtos culturais? Olha, boa pergunta. Qual o maior benefício para a empresa? A satisfação do seu funcionário. Porque tanto eu, quanto você, quanto o Seixas, nós sabemos que quem está trabalhando, se sentindo respeitado, feliz e acolhido pela empresa, produz mais. E as empresas, fazendo esse gesto, elas vão fazer com que o seu funcionário tenha mais alegria, mais prazer na vida, um lazer mais qualificado. É um dinheiro que vai fazer muito bem para a família dele, inclusive, repercute, né? Pensa você que está me assistindo, né? Ou pensa você, Alex. Alex ou Alex? Alex Mineiro. Alex, né? Ou você que está assistindo aí em casa. Se você pudesse usufruir mais de bens culturais, você não acha que seria melhor a tua vida? Você teria, de repente, umas coisas mais agradáveis? Momentos de lazer mais qualificados, melhores? Ou talvez você nem tenha pensado nisso, porque é tão distante da tua realidade que você nem pensou. Passe a pensar, porque vai poder. E aí, essa questão que você está falando, ah, vai poder, mas vai lá no Blockbuster da Esquina comprar um DVD de quinta, ou alugar um DVD de quinta, ou comprar um livro de oitava, ou uma revista, não sei o quê. Olha, vai, vai, Alex, vai. Talvez vá, ué. Outros não, mas e daí? Porque começa assim, depois voa ou não voa. O problema é que a pessoa hoje não tem oportunidade. Então, os museus cobram ingresso. Tem um dia que não cobre, que é gratuito, alguns outros dias cobram. É, pouquinho é. Mas se sou eu, a minha mulher, meus filhinhos, como é que faz para pagar? No final, dá quase 50 reais de ingresso, né? Contando a passagem também de ônibus e tudo mais. Então, vai criar novas possibilidades. E aí vai depender muito, eu acho que de nós, também, responsabilidade do Ministério da Cultura e da União, de nós fazermos a propaganda. Porque aí tem um ponto que você falou, as pessoas não estão acostumadas, né? Não estão mesmo. Porque é muito longe da realidade. Agora, ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu acredito. O povo é antenado. Olha, eu cansei de ver, quando era prefeita, pesquisa, tem uma pesquisa que se faz, em qualquer lugar. Fica as pessoas que estão sendo pesquisadas, um espelho e a pessoa atrás olhando, né? E o que eu ficava a pasma é que, quando você pesquisava classe A e B, eles não sabiam nada do que a prefeitura estava fazendo em termos de serviço público. Quando você pesquisava CD e E, sabiam tudo, davam aula. Por quê? Porque usam, né? Então, essas pessoas, elas vão saber que elas vão ter um dinheiro para usar, né? Essas vão ser as primeiras a se apropriar com muita alegria desse recurso. Aí, elas vão, sim, se informar como é que gasta. Eu acho que nós vamos ter que fazer propaganda para mostrar o leque que ela pode gastar. Que ela pode gastar no cinema, no teatro, na revista, no museu, na exposição, sei lá. Tanta coisa que ela pode. E, ao mesmo tempo, incentivá-la a procurar e não ter medo. Porque, às vezes, as pessoas... Uma vez, é comum, eu vi uma pesquisa onde as pessoas diziam que nunca tinham entrado em uma livraria porque ficavam meio assustadas, não sabem o que olhar, não sabem o que comprar. Ué, vai caber a associação aí dos livros fazer propaganda. Entre aqui e, no sábado, o teu vale vale o dobro. Sabe? Eles vão disputar esse mercado. É isso que eu quero. Vão disputar. Porque vai ser uma injeção de dinheiro muito grande nas mãos de quem nunca teve. Por exemplo, quando a gente fez, em São Paulo, o CELS, que era Centro de Educação Unificado, não era esse CELS da Dilma, é outro CELS que era com a educação junto dentro da escola, nós fizemos uma pesquisa. No primeiro CELS foi na Zona Leste, né? São Paulo, muito carente a Zona Leste, o Lula inaugurou. Fizemos uma pesquisa. Quantas pessoas tinham ido ao teatro? 100% nunca tinha ido. Mais de 85% nunca tinha ido no cinema. E aí eu vi uma pesquisa do Ibope, de 2008, porque essa pesquisa foi feita em 2004. Eu vi uma de 2008, onde mais de 90% nunca foram no museu. Então, nós temos um mar aí para conquistar, para trazer para dentro do benefício, para trazer, seja, para o alimento da alma. E aí, depois que a pessoa gosta disso, ela entende que é bom, que ela tem prazer, é um mundo novo que se abre. Ah, mas você não segura mais, ela quer. Eu lembro quando, e depois em São Paulo, nós tínhamos um teatro em cada CEL, muito bom. Eu fui conversar com as mulheres, que teve um período depois que não tinha mais isso dentro do CELS, acabaram com os teatros, com as representações, não com a infraestrutura. Uma senhora falou para mim, mas eu gostava tanto, eu fazia aquela fila para conseguir os ingressos, e eu me acostumei a ir no teatro no sábado. E para mim está sendo doloroso. E eu nem falei nada, porque eu sabia que do lugar dela, para ir no teatro eram duas horas, condução, o teatro vai custar, aí é caro, é mais caro que cinema, e que ela estaria meio perdida até da peça que escolher, porque lá não chega nem jornal para saber. Então, tudo isso vai competir. E aí, um dos entrevistadores falou, mas as prefeituras não vão ajudar nos lugares mais distantes? Eu acho que é uma boa ideia. A prefeitura que quiser que a sua economia gire mais forte, ela vai ajudar sim, Seixas, porque vai injetar recurso, é evidente, vai injetar recurso naquela economia daquele lugar. As pessoas vão ter aquele cartão magnético para gastar, e se tiver onde gastar, vão gastar. Você está ouvindo o programa Bom Dia Ministro, hoje com a ministra da Cultura, Marta Suplicy. A NBR, a TV do Governo Federal, está transmitindo ao vivo este programa, e reapresenta a gravação desta entrevista, hoje à tarde e em horários alternativos, no final de semana. Agora, contamos com a participação da Rádio Luz do Amanhã, 98,3 FM, de Itajaí, Santa Catarina. De lá, fala Israel Waltric. Alô, Israel, bom dia. Bom dia, um bom dia a todos, a toda a equipe da EBC Serviços, em especial a excelentíssima ministra da Cultura, a senhora Marta Suplicy. Bom dia. Prazer falar aí com vocês em Santa Catarina, que vai ter 13 céus. Que legal, que boa notícia, ministra. A nossa pergunta, ministra, é... O Vale da Cultura, o Vale Cultura, tem a doce missão do incentivo à cultura, de inserir a grande maioria dos brasileiros em uma verdadeira rotina de consumo cultural. Com este aumento de demanda de consumo, o governo está otimista com o impacto na economia, no segmento cultural no Brasil? Super otimista. Cabe a mim, como ministra, aumentar o teto desse incentivo fiscal o máximo que conseguirmos, né? Pra que a gente consiga o máximo de possibilidade de empresas aderindo e que esse recurso possa ser gasto na cultura. Então, o otimismo é muito grande. Eu estava explicando antes que a gente não faz isso da noite pro dia, nem é rápido. As pessoas não têm o hábito desse consumo. Agora, não é que as pessoas não saibam disso. As pessoas têm televisão, elas veem coisas anunciadas, elas veem a vizinha que fala que conseguiu, foi no cinema. As pessoas sabem, ouvem falar de um livro bom, ou sempre pensou que pudesse fazer isso ou aquilo, ou entrar naquele museu lindo que ela nunca entrou porque não tem o recurso. Olha, então as pessoas sabem. E eu acho que elas vão se apropriar muito bem. Claro, vai ter gente que vai usar de forma, eu não diria inadequada, porque seria a minha censura e a minha cabeça, né? Mas tem gente que vai usar da forma, eu diria, que você não usaria, ou seja, não usaria, ou eu não usaria, né? Mas vai usar. E daí ela vai aprender, porque quando você começa a consumir, você pode ficar naquele tipo de consumo, ou você pode voar. Agora, se você não tem nem como entrar no consumo, como é que você vai dar um salto e ir para lá ou para cá? Não vai, né? Então, a minha expectativa é que nós consigamos que a população, ela amadureça. Amadureça no que sentido? Ir para lá ou para cá? Não, é que ela amadureça os seus gostos, ela amadureça a sua seleção, que ela amplie a sua seleção, porque talvez no primeiro momento a pessoa vai realmente fazer determinado tipo de coisa, que é o que ela sempre teve vontade, ou o que ela acha que ela pode. Aí vem um vizinho e fala que viu não sei o quê. Aí ela viu uma propaganda na televisão dizendo que aquele cartãozinho magnético dela dá para ir na peça da Fernanda Montenegro, que está em cartaz, as coisas que ela nunca imaginou, ou de um ator global que ela acha o máximo. Bom, alguém pode dizer, mas vai gastar dinheiro numa peça de não sei quantos, porque são peças caras, né? Ué, se ela quiser, ela economiza três meses e vai, ué. O dinheiro dela é para ela gastar no consumo dela. Depois que ela for, ela pode querer ficar economizando para ir daí três meses de novo? Pode ou não. Aí pode resolver, logo que ela já está ali no centro da cidade, tomar coragem, entrar na livraria e comprar um livro que ela nunca comprou. Pode. Ou ela pode sair dali e resolver comprar uma revista, daquelas que a gente não compraria, mas ela vai comprar. Ué, é assim que é, gente. O bom do Vale Cultura é que a pessoa, ela vai utilizar aquilo, a descrição dela é o que ela elege comprar. E nós estamos agora estudando a regulamentação. E a regulamentação, e aí eu já peço a vocês para também dar sugestão, porque nós, entre no site do MINK, né, que é o Ministério da Cultura, vocês podem dar sugestão de como vocês acham que deveria ser, se deveria ser todo mês, ou se você não gasta todo mês, passa para outro mês, se a pessoa pode usar ela sendo a dona do cartão e estando junto com a acompanhante, pode dividir com a acompanhante. São várias questões que agora nós estamos colocando e pensando na elaboração. Se você pensa em alguma coisa que não foi dita aqui, ou tem uma opinião diferente do que foi aqui explicitada, nos diga, porque é o momento de dizer agora que vai ser regulamentado. Existe, então, essa possibilidade, ministra, da população dar sugestões de como utilizar o Vale Cultura? Total, total. Tanto é que eu fiz uma reunião outro dia com pontos de cultura do Brasil todo, né, e eles querem ser credenciados. No primeiro momento eu fiquei meio assim, como é que vai ser isso e tal? Por que não? Talvez possam ser mesmo, estamos estudando como fazer. Então é isso, acho que temos que ter a cabeça bem aberta para colher todas as manifestações. Seguindo no programa, bom dia, ministro, nós temos a participação agora da Rádio Capital FM de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. De lá fala Raul Ratier. Alô, Raul, bom dia. Muito bom dia, um prazer muito grande, né, falar com vocês aí e ter a oportunidade, né, de falar com a ministra Mara da Suplicy. Bom, já que ela disse aí que a gente pode dar sugestão, vamos dar sugestões aí também, aproveitar o embalo. Nós temos aqui em Mato Grosso do Sul, a cultura aqui no nosso estado está igual água de poço, viu, ministro? Ninguém está falando e vai. Está paradinha, paradinha. Então, nós temos aqui muito espaço aqui em Campo Grande, né, que está aí se deteriorando, está acabando e ninguém usa os espaços aqui para a cultura. Querendo, eu tenho um filho de 9 anos que está estudando, está fazendo 4 anos, da escola não traz nada sobre cultura, essas coisas todas, entendeu? Não traz tarefa, não traz um monte de coisa. Então, eu acho que para incentivar as crianças, desde pequeno, né, para fazer cultura. E aqui nós temos 3 teatros aqui em Campo Grande. E quanto tem teatro aqui, ministro? É muito caro. Não dá. O cara vê um teatro, 100 reais a entrada. O cara prefere fazer um churrasquinho, comprar aí um corotezinho de rupico, né, ir para o fundo do quintal, fazer um churrasquinho e comer. Um churrasquinho do que ir no teatro, porque o teatro realmente é muito caro, né? E como é que vai funcionar, por exemplo, esse Vale Cultura aí que está sendo lançado pelo Ministério aí, é válido para o Brasil inteiro? A Mato Grosso do Sul pode participar, ministra? Olha, você não vai ficar de fora não, né, gente? O que é isso? É o Brasil todo. Mas você tocou um ponto, Raul, que eu achei bem interessante. E o Vale Cultura vai ter impacto nisso. Você falou de vários espaços que estão vazios, e muito também dos teatros, que também não são ocupados toda semana, às vezes nem fim de semana, e quando são, são tão caros que as pessoas não vão. Isso é uma realidade. Mas o que eu acho que vai mudar? Vai mudar, porque esse projeto do Vale Cultura, ele atinge, ele trabalha em dois pontos. Um ponto é a pessoa beneficiária, que eu já falei bastante de quem é, até cinco salários mínimos, ou empregadora que vai aderir ao sistema para ser credenciado, e depois as empresas produtoras de cultura que vão oferecer os serviços. É um cartão magnético, 50 reais, que é um incentivo fiscal que a empresa depois desconta do seu imposto. O trabalhador paga 5 reais somente. Bom, e isso se o empregador exigir, porque na lei é assim, mas a gente sabe que no ticket alimentação, raramente eles cobram essa porcentagem do trabalhador. Bom, aí, o que eu estava pensando no teatro? Agora nós vamos conversar com os produtores culturais. Hoje tem uma realidade no país, você deve ter notado, acho que em uma cidade como Campo Grande, até mais acentuado. Vou falar de uma cidade como Rio de Janeiro ou São Paulo, onde tem um público maior. Você tem o teatro funcionando, não sei se você notou, você vê isso pelos jornais, sexta, sábado e domingo. Por que, Seixas? Porque é cara a produção. E, ao mesmo tempo, não é por isso que não funciona, é porque não tem público. Porque, como a produção é muito cara, eles não têm público para terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, junta tudo no final de semana. O que acontece? Às vezes, Lota, se é um ator, uma atriz muito importante, todo mundo quer ver Lota, e eles ficam satisfeitos. Mais ou menos satisfeitos. Porque o que eu noto dos atores, possa ser grande ator ou um ator menos conhecido, é que ele gosta de ter plateia e casa cheia. Isso é que ator gosta, entende? Bom, aí o que eles podem fazer? Porque nós não vamos interferir nisso. Isso é mercado, eles que vão fazer. Mas a gente já está conversando. Eles podem, na terça, quarta e quinta, fazer para o Vale Cultura, Então, é R$ 50,00 aquele espetáculo que custa R$ 150,00 na sexta-feira. Eles podem fazer a R$ 150,00 na terça, quarta e quinta, mas o ingresso vale dois. Então, e pode pagar com o Vale. E a pessoa pode economizar três meses, o dela sai grátis, ela leva o outro grátis. Então, nós temos que... Aí eu não tenho que me preocupar, porque eles são engenhosos. Vai ter mil ideias que a gente nem pensou. E, provavelmente, essas engenhosidades vão chegar também em cidades como Campo Grande. Você pode ter certeza. E os produtores culturais já devem estar todos atiçados, pensando como é que eles vão ocupar esses lugares. Porque vai ter público. Você tem que se preparar para esse público. Agora, nós, do governo, temos também que fazer campanhas depois para que as pessoas entendam que elas possam ir. E que elas podem consumir museu, teatro, cinema, livro. É uma gama enorme do que elas podem fazer. E isso elas precisam ser incentivadas a fazer num primeiro momento. Depois não vai ter que incentivar nada. Depois vai começar a briga para aumentar o recurso. Mas, por enquanto, é incentivar as pessoas a se apropriarem desse direito. Este é o programa Bom Dia, Ministro, transmitido para todo o Brasil pela EBC Serviços. E a NBR TV do Governo Federal está transmitindo este programa ao vivo. E a primeira reprise desta entrevista é logo mais, às 9h30 da manhã. Vamos agora contar com a participação da Rádio Bandeirantes FM de São Paulo. Ou melhor, a Rádio Bandeirantes de São Paulo, com Ana Nery. Alô, Ana, bom dia. Bom dia para você também, Luciano. Bom dia, ministra Marta Suplicia. Aos ouvintes do programa. Marta, temos uma primeira pergunta aqui de São Paulo. A senhora conhece bem a nossa cidade. Mas vamos primeiramente falar do país. Como é que está a implantação do Vale Cultura pelo governo? As empresas estão aceitando? Vocês têm aí uma expectativa de percentual de empresas que vão aderir ao programa no país? Olha, todos são mais rápidos do que nós imaginávamos. As empresas operadoras que vão oferecer o cartão magnético, elas já têm uma experiência enorme, que é a do ticket alimentação. Então, elas estão prontinhas. E como esse projeto estava no Senado desde 2009, no Congresso, as empresas, algumas, até já operam por conta própria, com alguma coisa relacionada à cultura. Quando passou, que foi no final do ano, novembro, acho que passou no Congresso, as empresas imediatamente já começaram a sua listagem das operadoras culturais aí, que poderiam ser credenciadas. Então, está indo muito rápido. O que nós vamos ter que fazer é ter uma atenção especial aos estados, onde você tem menos empresas que poderão aderir, onde você tem menos produtores culturais que ofereçam possibilidades. Agora, tem na área de livro, de revista, essa área é mais servida. Mas cinema, por exemplo, a gente sabe, é uma carência enorme no país. Então, nós sabemos que em algumas regiões do Brasil, o cinema não adianta ter o Vale Cultura, que ele não vai no cinema, porque sala de espetáculo de cinema tem diminuído. Mas aí vai ser um incentivo para que se fechem menos salas de cinema também. Então, nós estamos animados. Nós temos que apresentar uma regulamentação até dia 26 de fevereiro. Nós vamos fazer de uma forma bem genérica e depois nós vamos fazer a regulamentação detalhada, as portarias, aos poucos, podendo ouvir bastante. Então, o próprio site do Ministério da Cultura está recebendo sugestões, o que pode usar, como não pode, porque agora tem que regulamentar todos esses detalhes. Por exemplo, se a pessoa pode usar, acumular para usar num espetáculo só, se a pessoa pode levar alguém junto e ela estando presente, sendo a dona do cartão magnético, ela pode gastar para ela e para o acompanhante. Isso a gente acha que é uma boa ideia. Então, tem várias coisas. E tem um monte já de crítica e de coisa dizendo assim, mas vai comprar revista de quinta categoria, vai comprar revista de direita, vai comprar revista assim ou assado, vai comprar o que quiser. O bom disso, Ana Nery, é que é a liberdade do trabalhador. Ele vai poder usar o seu cartão e o seu consumo da forma que ele assim o desejar. E agora vamos a Porto Alegre, da Rádio Band News FM, fala Leno Falck. Alô, Leno, bom dia. Bom dia, bom dia, ministra Naka Suplicy. A questão que eu tenho para a senhora é com relação à orquestra sinfônica aqui de Porto Alegre, que ela está passando por uma revitalização em toda a sua administração e também na sua sede. Queria saber qual montante de recursos está sendo destinado, se tem alguma novidade nesse sentido. Bom dia. Olha, acho bastante importante, mas o montante não tenho aqui na cabeça. Acho que a música tem que ser muito incentivada no país e orquestras e teatro e principalmente salas de concerto. Alguma outra pergunta, Leno? Sim, em questão, com relação ao Vale Cultura, que também vai ser abordada aqui no Rio Grande do Sul, já tem assim um levantamento percentual de quantos serão atendidos aqui no Estado? Quanto o quê? Não ouvi. Quantos serão atendidos pelo Vale Cultura no Estado? Não, a gente não tem não. Acho que nós temos qual é o potencial de pessoas que podem ser atendidas até 5 salários mínimos no Brasil. São 17 milhões de pessoas. Quantos no seu Estado ganham até 5 milhões? Não sei. E quantas empresas suas que hoje se qualificam? Também nós não temos esse dado. Quer dizer, temos sim. Se entrar lá, tem. Porque nós vamos saber quantas faturam tanto para poder dar esse benefício. Agora, o importante é que nós tenhamos o máximo de empresas. As estatais vão entrar e elas estão no seu Estado. Vão entrar as grandes empresas que também praticamente estão no Brasil. E as pequenas nós estamos estudando uma forma de uma pequena padaria, um salão de beleza, que se for dar esse benefício para o seu funcionário, ela não tem como descontar no incentivo fiscal, porque o que ela paga de imposto é menos do que seria o incentivo que ela vai gastar com o seu trabalhador. Então, nós estamos pensando que aí não entra como incentivo fiscal. Seja um gesto do estabelecimento, isso não entraria como salário e não seria incentivo fiscal. Então, estamos estudando as possibilidades e todas as sugestões são muito bem-vindas. E agora no programa Bom Dia, Ministro, a participação da Rádio Alvorada de Parintins, no Amazonas, com Haroldo Bruce. Alô, Haroldo, bom dia. Muito bom dia, Luciano. Bom dia, Ministra Marta Suplicy. Ainda falando sobre essa questão, ela falava ainda há pouco sobre sugestões. E minha pergunta é, qual seria, Ministra, a proposta do Vale Cultura em atender a família? Uma vez que a pessoa pode gastar aí esse benefício com um produto cultural, ela é uma acompanhante. Mas qual seria, assim, de repente, porque quando há um lançamento, a família, o pai quer ir, a mãe quer ir, o filho quer ir, há uma possibilidade de ampliar, sim, para a família, não aquela totalmente numerosa, mas pelo menos três ou quatro pessoas da mesma família? Ministra, bom dia. Olha, no momento não tem, não. No momento a gente está discutindo se amplia para o usuário poder levar algo pagado, uma pessoa que o acompanhe. Agora, o que você está falando, porque essa pessoa não precisa ser da família. O que você está falando eu não tinha pensado. Se ela, por exemplo, ela vai num espetáculo que custa 10 reais ou 15 reais, de repente, ela pode usar, ou até mais, pode custar 30, vai, ou 40. Ela usa o vale dela, 40 reais, sobram 10, ela usa do bolso dela para completar o resto. Então, acho que nós poderíamos ampliar para mais possibilidades. Mas não tipo assim, tem mais filho ou tem mais, tem sogra, sogro, pai, mãe, vai, não, aí não. O que a gente pode fazer é dar mais flexibilidade na utilização daqueles 50 reais para o maior número de pessoas no mesmo espetáculo restrito, estando presente o dono do cartão. Então, por exemplo, eu economizo 4 meses junto 200 reais. Dá para entrar numa coisa quando a gente está querendo entrar há muito tempo. Então, a gente junta 4, 5 pessoas junto com o usuário. Aí poderia? Nós não tínhamos pensado isso ainda, viu? Você colocou uma coisa para pensar. Porque o que a gente pensou é que pode usar para uma pessoa que está acompanhando, no caso de um cinema. Mas, de repente, pode ser estudado. Então, isso é uma pergunta para ser estudada. Obrigada pela sugestão. Bom, ministra, estivemos conversando aqui durante uma hora sobre Vale Cultura, o Sistema Nacional de Cultura, e houve uma certa preocupação com o impacto econômico, com questões financeiras, inclusive inflacionárias. A senhora fez referência a 17 bilhões de reais que no futuro pode chegar. Não, não, não. São 17 milhões de brasileiros que podem entrar no programa, que ganham até menos de 5. São 7 bilhões. Agora, esse ano, a gente está achando que a gente chega a 500 milhões que vão entrar. E, para isso, existe o Ministério da Fazenda, né? E, para isso, existe uma presidenta competente, que quer, ao mesmo tempo que o povo tem a cultura, mas não quer a inflação. Você vê tudo que o governo faz para não ter inflação. Então, isso está bem controlado. Vai ser muito controlado todo o tempo. Porque ninguém quer que as pessoas usufram o lazer e depois vão nos mercados comprar e está tudo muito mais caro. Então, as coisas têm que ser pensadas. E aí, eu acho que o ministro tem toda a condição de fazer esse equilíbrio. Por isso que todo projeto de incentivo fiscal passa pelo Ministério da Fazenda. Vamos, então, à várzea grande, rapidamente, com o Marco Antônio, da Rádio Comunitária Estação VG. Marco Antônio, bom dia. Pode fazer a sua pergunta. Alô, Marco Antônio. Bom dia. Pode fazer a sua pergunta, ministra. Bom dia. Bom dia. Bom dia, ministra. Polícia Mara Guantônico, da Rádio Estação VG, em Varsa e Grande, Mato Grosso. Ministra, queremos parabenizar pela iniciativa do Vale Cultura e, de acordo com a Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura do nosso município, queremos ver qual é a possibilidade do município receber recursos do Sistema Nacional de Cultura para desenvolver projetos e ações culturais no nosso município? Olha, é toda. Vocês têm que fazer um termo de adesão. O prefeito tem que fazer um termo de adesão. Por exemplo, a Brasília vai entrar no Sistema Nacional de Cultura terça-feira. Tem uma série de procedimentos que a cidade tem que fazer para entrar, desde ter um ponto de cultura, uma referência de cultura, um conselho de cultura, um fundo de cultura para receber o recurso. Então, esses procedimentos tendo acertados, procurar a União. Todos os prefeitos do Brasil são convidados a estarem aqui em Brasília, 28, 29 e 30. Dia 30, eu vou estar recebendo todos os prefeitos que quiserem explicação. E também no dia 28, 29, pessoas do Ministério vão estar à disposição lá no local. Então, eles podem... O seu prefeito aí, a gente está esperando para a explicação. Ministra Marta Sublici, muito obrigado por sua presença mais uma vez aqui no programa. Bom dia, ministro. Obrigada. Nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do Bom Dia, Ministro, que tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Eu sou o Luciano Senches e nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá! Legenda Adriana Zanotto